Salve, salve, família gerações! Beleza vocês? Cleitão aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui do canal. Família, vamos falar um pouquinho sobre o fim da reprodução. Já está chegando o fim da reprodução, já estou separando casais. Olha só, a gaiola vazia, está vendo? Vou explicar para vocês direitinho ali o que está acontecendo, porquê daquela gaiola vazia, até quando a gente vai com a reprodução aqui, porque é uma informação importante, já discutindo a enquete que a gente fez aí, acho que ontem, de ontem eu não lembro. Eu sei que a enquete que a gente fez teve pouco mais de 300 votos, onde um pouquinho mais de 40% das pessoas disseram que vão aí com a reprodução até janeiro, uns 8% aí vão até fevereiro, por volta de 30, 32% das pessoas vão até dezembro, que é o caso do Cleitão aqui também, e tem uns 13% aí que diz que nem reproduzindo está ainda. E tem gente que ainda falou que vai deixar junto, acho que na faixa de uns 8% aí. Tudo de cabeça, o Cleitão devia ter anotado, mas não anotou. Mas enfim, galera, eu vou estar discutindo um pouquinho a respeito disso aí com vocês, qual é a importância e o porquê que eu deixo para separar, independente se a reprodução foi ou não foi tão boa, porquê que eu gosto de separar sempre nos mesmos meses, beleza? Mas antes de qualquer coisa, galera, deixa eu pedir para vocês aí, se você não está inscrito no canal, já se inscreve aí e dá essa moral aí para a gente, não esquece de deixar o sininho de notificações ativado para não perder as novidades que a gente traz aqui no canal, e se possível aquele likezinho maroto aí para ajudar a gente aí na divulgação do nosso trabalho, beleza, galera? E se possível também, já segue a gente nas nossas outras redes sociais, a gente vai ficar bastante grato, tem o arrobatomgeracoisa lá no Instagram, Cleitão de Relações no Facebook, beleza? E aí também vai ficar o número do nosso WhatsApp para quem quiser participar das nossas rifas, brincadeiras, etc., aí na descrição do vídeo e no topo dos comentários, beleza, galera? Bom, e suposto, galera, o que acontece? O Cleitão aqui diz que vai com a reprodução até dezembro, isso por quê, galera? Porque eu tenho bastante casais e eu tenho um motivo do qual eu vou até dezembro. Mas espera aí, Cleitão, dezembro você já não está mais tirando filhotes? Não, galera, olha só, vamos pegar esse casalzinho aqui como exemplo. Vocês vão ver esse casalzinho aqui? Esse casalzinho meu aqui, ele está na... acho que é a primeira, é, esse aqui está na primeira reprodução ainda. Então, a gente agora está no mês de novembro, os filhotes desse casalzinho aí nascem daqui dois dias. Então, eles vão nascer daqui dois dias, a gente vai entrar dezembro ainda com os filhotes na gaiola aí com o pai e a mãe, e aí eu vou deixar a femezinha fazer nova postura ainda no mês de dezembro. Então, todas as canárias que fizerem postura aí em dezembro, criam dezembro e entram em janeiro ainda criando, só que aí a diferença é, a partir do mês que vem, as minhas femezinhas aqui já vão criar sozinhas, eu tiro os machinhos, aí é onde eu entro de vez com a questão de ajudar com a papinha, vocês aí sabem que eu não tenho o hábito de ficar tratando filhotes com a papo, mas aí a última reprodução eu ajudo bastante, sim, com a papinha, justamente para que eu possa aí poder tirar o machinho, porque aí ele não dá lá mais as fêmeas, e aí eu não tenho mais filhotes, não entro com fêmeas botando no fim de janeiro para início de fevereiro. Mas por que eu faço isso, galera? Galera, eu tento padronizar aqui, porque como vocês veem que a gente tem bastante canários, olha aí, a gente tem bastante canários aqui, tem bastante casais, tem bastante filhotes, tem bastante coisa por aqui, então o que acontece? Eu preciso que todos os meus canários, a partir de junho, julho mais ou menos, eles já estejam todos estourados aí, abrindo o campo, e as fêmeas aprontando. E aí o que vai acontecer, galera? Se eu entrar fevereiro, deixar filhotes nascer em março, abril, maio, junho, tem canário que vai estar com três meses ainda, quatro meses, e aí não é interessante, porque aí eu não gosto de enganar as pessoas. As pessoas chegarem aqui e falam, então, preciso de uma fêmea que já esteja pronta, ou no máximo aprontando. Vou vender uma fêmeazinha de quatro meses para a pessoa, a fêmea não vai aprontar rápido, e aí vai dar ruim tanto para a pessoa quanto para mim, que vou estar passando um canário aí, prometendo uma coisa e entregando outra. Então, mesmo que a temporada não tenha sido muito generosa, muito show de bola como essa não tenha sido tão boa, eu opto por ir só até dezembro, porque assim, quando chegar ali julho, agosto no máximo, praticamente todos os filhotes que nasceram aqui no Gerações já vão estar os machos cantando firmes e fortes, e as fêmeazinhas todas aprontando para o canto. Mas lembrando, galera, esse é o meu manejo, é o jeito que o Cleitão faz aqui, e é o jeito que eu tenho me dado melhor, adaptação que eu tenha me dado melhor aqui no Canaril até então. Então, essa é a verdadeira razão da qual eu faço esse esquema. Mas, galera, uma outra coisa que eu sempre costumo lembrar vocês é que o Brasil é um país de dimensões continentais. Às vezes, galera, tem lugares aí, ou às vezes eu converso com algumas pessoas pelo WhatsApp, tem lugar no Brasil aí que o pessoal está... Deixa eu ver uma galã na fêmea ali, está vendo? Na fêmeazinha ali, vai entrar em uma postura logo, logo de novo. Mas, enfim, eu venho conversando com algumas pessoas que, por exemplo, a reprodução tem começado antes, por exemplo, comecinho de junho, mais ou menos, o pessoal está reproduzindo já, fimzinho de março, o pessoal já está reproduzindo. Geralmente aí, locais... Deixa eu ajeitar o celular aqui, galera, que estou correndo tanto que eu nem o tripé peguei. Geralmente, galera, locais aí um pouco mais quentes, o pessoal às vezes até começa um pouco mais cedo. Locais um pouco mais frios, o pessoal às vezes joga até mais para frente. Eu também tenho falado com pessoas que só cria a partir da segunda quinzena de agosto, comecinho de setembro. Geralmente, esses que começam a criar aí quase em setembro, aí eles tiram filhotes até fevereiro, entrando ali no comecinho de março, mais ou menos. Mas aí é aquele negócio que eu falo. Os filhotes tendem a aprontar um pouquinho mais para frente também. Isso por quê? Porque a gente sabe que os canários já começam, as fêmeas começam a aprontar a partir de sete, oito meses, muito embora. Tem gente que aconselha que os canários sejam reproduzidos só a partir de um ano. Mas a gente sabe que a partir de sete, oito meses, os canários já reproduzem. Eu já reproduzi várias fêmeas aqui com sete, oito meses. Canário macho, galã, fêmea super bem, enchendo todos os ovinhos com sete meses. Então, tem todos esses motivos. O Cleitão aqui, como está aqui em São Paulo, terra que era mais ou menos previsível, o clima e que esse ano tem dado muita dor de cabeça, a gente começa no comecinho de julho. Eu começo no comecinho de julho a flor juntar os casais, é óbvio, preparar os casais para juntar, para que os filhotes comecem a nascer ali para agosto, mais ou menos. Mas, repito, Brasil, terra de dimensões continentais. Então, aí a gente se adapta para cada região. Então, foi por isso que foi super importante você participar aí da nossa enquete. Ela vira sem tema de vídeo. A gente tem que fazer, tem uma lista de vídeo aí para fazer. Galera, eu, infelizmente, a gente está meio que na correria aqui. Eu logo vou explicar para vocês. Hoje ainda, se você está assistindo esse vídeo aí e vai chegar até o final, saiba que tem live. O pessoalzinho que ficou para a gente mandar salve aqui nesse vídeo, como vocês perceberam, galera, já começou a escurecer, fiz coisa que eu não gosto de fazer, foi ligar a lâmpada aqui no Canaril, mas eu tinha que fazer esse vídeo para vocês. O pessoalzinho do salve vai receber um abraço aí no começo da live e no próximo vídeo, galera, porque eu não peguei o papelzinho para falar o nome de todos vocês aí, mas fica aqui a promessa do Cleitão. Vocês não serão esquecidos. E o salve, o abraço, será dado aí no começo da live, que devem entrar no ar aí por volta das 21 horas. e também no próximo vídeo. Então só quem fica até o fim do vídeo com a gente sabe disso e sabe que vai receber aí abraços, salves do Cleitão e hoje da dona Pathy também, que acho que ela também vai participar da nossa live, beleza? Então falta as 21 horas e a gente tem um encontro marcado. Eu, vocês, dona Pathy, show de bola, beleza? Agradeço a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito. Likezinho maroto aí para ajudar a gente e se possível também compartilha e segue nas nossas outras redes sociais. Está tudo aí embaixo na descrição do vídeo e no topo dos comentários, beleza, galera? Tamo junto mais uma vez, galera. Deixa eu correr ali e preparar tudo para live. Fiquem todos na paz. Um forte abraço. Até o próximo e falou.